Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago e hoje eu trouxe aqui para a gente trabalhar junto uma questãozinha envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Conhece? Sabe resolver? Não? Então, vem cá, vem aprender aqui comigo. Vamos lá, rapaziada, vamos lá aprender aqui a resolver isso aqui. Gente, só não esqueça, tá? Vamos estudar a aula, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí no canal. Vamos lá, gente. No retângulo abaixo, o segmento EM é perpendicular à diagonal, FH. O valor de X é, então, está aqui um retângulo, né? Ele está dizendo aqui que de EM é perpendicular, ou seja, forma um nulo de 90 graus. Maravilha, perfeito. E ele quer o valor de X, ou seja, ele quer saber qual é a medida desse segmento E. Ó, o segmento E até M, essa medidazinha que ele deseja. Tranquilo? Vamos lá. Maravilha. Então, a gente vai observar o seguinte, deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para a gente poder trabalhar o que eu desejo aqui com vocês. Eu tenho essa figurinha aqui, se você me permite. Essa figurinha aqui, eu estou extraindo assim, ó. Esse E, F, aqui é M e aqui é o H. Maravilha? Isso aqui é um triângulo retângulo, que o E é um ângulo de 90 graus. E nós temos aqui as relações métricas de um triângulo retângulo. Vamos lembrar aqui, ó. Tem que lembrar disso, ó. Se eu chamar esse cara aqui, ó, H, que é a altura do triângulo. Essa medida toda aqui, geralmente, a gente chama de A. Beleza? Vamos trabalhar as fórmulas. Aqui o B, aqui o C, e aqui são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. M e N. Tranquilo? E aí eu preciso gravar umas quatro fórmulas para que eu possa trabalhar relações métricas no triângulo retângulo. Acompanha comigo as quatro fórmulas que você vai precisar gravar, e aí você mata qualquer questão, ó. Primeira fórmula aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Eu costumo falar com a galera aqui que é o H dos manos. Ok? Você lembra, ó. H2, mano. Tranquilo? Uma outra fórmulazinha que você precisa gravar é o A vezes o H sendo igual a B vezes C. Né? Para gravar aqui, H, B, C. Fala rapidão que você consegue gravar. H, B, C. E as outras duas formas seriam que o B ao quadrado é igual a M vezes A e o C ao quadrado é igual a N vezes A. Né? É o B2má e o C2má. Gente, gravou essas quatro? O Cmá está envolvendo isso aqui. Quer ver? Vem aqui comigo, ó. Bom, primeiro passo aqui, ó. Eu preciso saber qual é essa medida aqui do H até o F, que a gente chama isso aqui de A. Olha aqui, ó. Do H até o F. Na fórmula a gente chama de A. Tranquilo? Tá, professor. Como é que eu vou achar isso aqui que ele não me deu? Gente, nós temos aqui, ó. Acompanha comigo. Esse triângulozinho aqui, ó, FGH, ele é um triângulo retângulo. E aí eu consigo descobrir esse lado aqui, ó, que é a nossa hipotenusa usando o Teorema de Pitágoras. Ó, aqui mede 4, aqui mede 3. Eu preciso saber qual é essa medida aqui. Gente, esse aqui é o famoso triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5. O pessoal tá zoando. É triângulo pitagórico. Então, essa medida mede 5. 3, 4, 5. Existe isso? Existe. Triângulo 3, 4, 5. Se você quiser, você faz aqui, ó. Pega a hipotenusa, né? Vou chamar aqui a hipotenusa de Y. Eleva ela ao quadrado e soma os quadrados desses catetos. Deixa eu ver só se eu tô aqui. Eu tô fazendo a conta aqui. Minha cabeça tá aqui em cima da conta. Desculpa aqui, gente. Descei mais um pouquinho. Pronto. Aqui eu levo ao quadrado e o 4 ao quadrado. Vê se não vai dar exatamente. Olha aqui, ó. Y ao quadrado. 9 mais 16. 9, 16, 25. A esquadrada de 25 é exatamente os 5. Língua pitagórico. 3, 4, 5. Então, gente, eu já sei que esse A aqui, ó. Ele vale quanto? Vale 5. Vale 5. Perfeito. Maravilha. E agora o que eu preciso? Preciso aqui descobrir esse H. Olhando aqui as fórmulas, o que tem H? Tem aqui o H dos mangos, né? Preciso desse M, esse N. Ou AHBC. Se eu tiver isso aqui, maravilha. Para esse B, C seria isso aqui, ó. Se eu chamasse aqui de B. e esse aqui de C. Opa! Se isso aqui é um retângulo, se aqui mede 4, aqui também mede 4. Opa! Se aqui mede 3, aqui mede 3. Olha que maravilha! Também mede 3. Então, aqui na minha formulazinha, esse B aqui mede 3 e esse C mede 4. Pronto! Aqui, ó. Fórmulas aí que eu vou usar. O AHBC. Maravilha! Então, vem cá comigo aqui, ó. Vamos descer, vamos descer? Ó, a formulazinha A vale 5 vezes o H, que eu não conheço, né? Aqui na minha fórmula ali é o X, né? É igual a B vezes C, ou seja, 3 vezes 4, né? Então, 5H, 5H é igual a 3 vezes 4, que vai dar 12. Passa o 5 para lá dividindo. Então, H é igual a 12 dividido por 5. Vamos fazer a continha? 12 dividido por 5? Acompanha comigo aqui, ó. 12 dividido por 5. Aqui vai dar 2. 2, 5, 10. Me sobram 2. Bota um zero aqui, uma vírgula aqui, e 20 dividido por 5 dá 4. Não sobra nada. 2,4 é o valor do X ali. É a nossa altura, nosso gabarito, letra B de bola. Maravilha, gente. Tranquilo? Conseguiu entender? Conseguiu aprender? Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Agora, se você gostou da aula, curte ela e compartilha. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau.